7 horas, né? A hora que o pastor começou a pregar às 7h40, não deu ali, acho que uns 5 minutos, começou a chover. E depois ficou intensa, não sei como é que ficou aí. Aqui também choveu até um tantão, nossa. É? É ruim que atrapalha um pouquinho, né? O pessoal ir embora e tudo, né? Mas é melhor quando começa a chover depois, né? É, se chover antes, aí não me cascou. Pois é. Bom dia, Tia Valda, bom dia, Sidneya, como vocês estão ali. Bom dia, Sidneya. Bom dia, meus amores. Tudo bem? Bom dia, pastora, bom dia, Lu. Bom dia, Lu. Tanto de outra também, bom dia, pastora, bom dia, Lu, bom dia, Sidneya. Bom dia, irmão. Minhas amadas. Bom, que bom que vocês não estão aí. Então, assim, ó, deu já, deu já. Deu já fez mesmo, né? Muita coisa. Mas eu já coloquei aqui no YouTube, tá? Nossa transmissão. Então, como eu já falei, nós estamos aí também pelo YouTube. E ali eu coloquei um tema, coloquei umas palavras ali, também pra gente poder conversar sobre isso. Mas como a Lu vai aqui nos auxiliar, vai ler uma parte, a Tia Valda também. Então, além daquilo que vocês... Isso aí, Tia Valda. Além daquilo que chamar a atenção, que vocês vão falar conosco, né? Nós também vamos falar aí um pouquinho sobre aquilo que eu coloquei ali, tá? Porque vai ficar registrado, né? A gente sempre tem que pensar que outras pessoas vão ver depois esse vídeo. E nós não podemos também perder a oportunidade aqui de apresentar Cristo, né? Diante do texto que a gente vai conversar, diante daquilo que nós vamos falar, nós vamos apresentar Cristo. Temos uma grande oportunidade aí, né? De estarmos também transmitindo pelo YouTube. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só organizar aqui. Está tudo certinho. Pra gente poder começar. Vamos lá. Dona Maria também já tá aí com a gente. Que bom. Seja bem-vinda, Dona Maria. Dona Maria, que bom. André também já tá aí com a gente. Seja bem-vinda, Andréia. Deixa eu ver aqui, então, se tá tudo ok. Isso aí, Andréia, seja bem-vinda. Bom dia. Então, estamos aí ao vivo pelo YouTube, tá bom? E aqui pelo Meet. Eu não coloquei o link lá, não sei se precisa, mas deixa eu copiar aqui o link e colocar lá no nosso grupo da comunidade, caso, né? Alguém deseje entrar pelo YouTube, também fica registrado. Esse registro ali, de repente, se você quiser mandar pra alguém, você pode mandar também, tá? Ele fica... Esse link que a pessoa vai acessar aqui, vai mandar ela diretamente lá pro nosso conteúdo de hoje, pra nossa conversa de hoje. Olha que legal. Que fantástico isso. E, assim, quando você estiver falando, é você que vai estar aparecendo lá, tá? Então, não se incomode com isso, mas é importante isso, porque depois você mesma vai ter uma gravação sua. Eu fico imaginando como a gente falava lá pelo Zoom, né? Lembra quantas conversas a gente teve? E a gente só gravava pelo Zoom, mas eu nunca conseguia compartilhar. E agora o Meet nos dá essa possibilidade, né? O pastor descobriu isso. Eu falei, nossa, que maravilha. Então, a gente tem essa oportunidade de estar gravada aqui. Então, daqui a um ano, dois anos, sei lá, dez anos, nós vamos poder acessar e falar, olha só, né? Ou talvez olhar e falar, olha quanto que a gente, né, também avançou, quantas pessoas que foram alcançadas. Então, você tem liberdade pra mandar pra frente, tá bom? E, assim, a gente vai evangelizando também. Então, vamos lá, gente? Vamos começar? Se você pode, fecha os seus olhos. Vamos orar. Vamos conversar com Deus. Eu não sei se eu tô pausada aí, mas vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo? Então, tá. Que a minha imagem aqui tá travada, congelada. Ainda bem que não ficou igual aquele dia, viu, André? Mas vamos lá, então vamos orar. Se você pode, fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Deus maravilhoso, poderoso, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos pela noite de sono, Pai, pelo descanso que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor. E nós, Pai, agora desejamos, Senhor amado, de coração aberto, aprender mais da Tua palavra. Fala os nossos corações aqui, Pai. Luz, a vida da Lula, a Tia Valda. E também desejamos que outras mulheres sejam alcançadas, Senhor, por meio, Senhor, da nossa conversa, Pai. Porque o nosso desejo, Senhor, é crescermos, Senhor, em aprendizado, Pai. Nos tornássemos mais parecidas contigo, Senhor. E assim sermos mulheres melhores em todas as áreas que nós desempenhamos. Fala os nossos corações, Espírito do Deus vivo. Traz a luz, traz as claras, aquilo que ainda não observamos. E aquilo que o Senhor deseja, Senhor, nos ensinar no dia de hoje, segunda-feira, dia 17 de abril. Nós colocamos aqui a sua disposição, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, que maravilha. Então, vamos lá. Lu, fique à vontade. Aliás, nem te falei, né? Não estou falando para a Lula, nem te falei. Então, a nossa leitura hoje do capítulo 17, deixa eu só conferir aqui quantos versículos que ele tem. E aí eu vou pedir para a Lula começar e depois a Tia Valda conclui. Então, o versículo 17 tem 28 versículos só, né? Também é uma passagem bem curtinha. Então, a Lu faz a leitura aí até o versículo 13, tá bom? E a Tia Valda, do 14 ao 28. Ok? Vamos lá, então? Fique à vontade, Lu. Então, vamos lá. Provérbio 17, 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O cristal prova a prata, e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. 4. O mau fazejo atenta para os lábios e nico. O mentiroso incrina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o que o criou, e o que se alegra na calamidade não ficará impune. 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno, aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá seu proveito. 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente, do que sem açoite no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. 12. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que um insensato na sua estutícia. 13. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. 15. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na diversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. 19. Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prosperará, e de língua enganosa cai na desgraça. 21. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita as escondidas e o suborno, para desviar o curso da justiça. 24. O homem de discernimento mantém a sabedoria impista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. 25. O filho tolo é a tristeza de seu pai, e a amargura daquela que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. 28. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Amém? Amém. Imagina, né? Ele para e será que tem conhecimento, só porque ele ficou quietinho. As pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, esse daí, esse aí é sabe, hein? Não fala nada. Mas nem sempre é assim. Mas aqui em Provérbios, a gente vai aprendendo, né? A gente já está aqui desde 2021, para quem vai nos acompanhar aí pelo YouTube, só para deixar aqui declarado isso. Opa, deixa eu abrir minha câmera aqui. Estamos aqui desde 2021, onde Deus nos deu essa oportunidade de conversarmos juntas, período de pandemia, tudo fechado, igreja fechada, não podíamos nos encontrar, não podíamos conversar, e Deus colocou esse desejo no meu coração, através de um encontro que eu estava, de forma online, então Deus foi me despertando, e assim nós começamos o nosso projeto aí da comunidade Mulher Seja Feliz. E hoje já estamos aí, né? Completando praticamente dois anos. E agora nós temos oportunidade também, pelo YouTube, levar essa mensagem, né? E dizer para você, mulher, que é possível a gente ser melhor, quando a gente deseja isso. E através da leitura de Provérbios, nós temos aprendido isso. Porque o aprendizado se dá de duas formas. Primeiro é pela repetição. E depois também é pelo fato que nós darmos continuidade a isso, né? Aplicando isso. Ou seja, constância, perseverança, persistência. E nós fazemos exatamente isso. A gente repete a leitura, e a gente persiste na leitura. E com isso a gente aplica. Porque em todo momento, quando a gente precisa da palavra, o Espírito Santo nos lembra. Olha o que você leu. Olha o que foi falado. Lembra o que a Tia Valda falou? Lembra o que a Lu comentou? Lembra o que a Andréa comentou? E assim a gente vai aprendendo. Então hoje, mais uma vez, nós vamos fazer isso. Através dessa leitura que nós concluímos agora, de Provérbios capítulo 17, nós vamos conversar sobre isso. Depois que a Lu e a Tia Valda comentarem, eu quero comentar também aqui sobre o versículo que me chamou a atenção, e que eu coloquei ali, como um tema no YouTube. Que diante de Deus nós estamos desnudos. O que quer dizer isso, desnudos? Nós estamos nus, realmente. Estamos despidos, tanto emocionalmente, quanto fisicamente. Tanto por dentro, quanto por fora. Então, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Lu, fique à vontade. De repente é o mesmo texto ou não, mas fique à vontade para falar aquilo que falou o seu coração hoje. Então, hoje foi o primeiro. Sempre eu vou lá para o meio, final, mas hoje eu vou no primeiro. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. A gente que trabalha muito com pessoas, eu tenho atendido casais, que eu vou falar para você, aparentemente, você olhar para nós, essa pessoa ali, eles são bem felizes, olha o tipo que eles são. E aí você vai conversar com a pessoa, você vê que não é nada aquilo. Então, é só que uma aparência que eles querem demonstrar para os outros. Mas lá dentro, lá no íntimo mesmo, você vê que não está do jeito que você viu que a pessoa está. Então, muitas vezes, esconde isso. Muitos, às vezes, não querem falar com alguém, desabafar, para tratar isso na vida da pessoa. Porque, às vezes, a pessoa tem inveja. Nossa, olha aquele casal lá, olha como eles são felizes, olha a casa deles, eles têm de tudo, então eles são felizes. Não, se você for olhar, a pessoa está pior que a gente. O casal, com os filhos, com a família, então é Deus tão maravilhoso que Ele coloca os assuntos certos nas horas certas. Então, é assim, eu já tive vários problemas no meu casamento, com os filhos, graças a Deus, não, mas quem nunca teve, né? Mas eu fui aprendendo, principalmente através do devocional, como lidar com isso, como tratar com certos assuntos, assim. Às vezes, vem uma contenda, a gente quer ganhar, a gente quer... Não, eu sou mulher, eu que sei o que tem na casa, eu que mando aqui, isso. Não. Então, a partir do momento que você casa, você é uma pessoa só, você e seu esposo. Então, ali, vocês têm que decidir. Aconteceu algo de errado? Vamos tratar isso. Está acontecendo isso? Vamos ver a causa que veio toda essa contenda, né? Para resolver isso na vida das pessoas, né? Com os filhos, a mesma coisa. Por que o meu filho está assim? Eu deixei de fazer algo? Eu deixei de corrigir? Eu deixei de fazer? Então, são coisas assim que... Às vezes, você olha e acha que, na aparência, está tudo certo. Mas, lá no fundo, lá no fundo, não está tudo certo, né? Então, por isso que a gente não tem que invejar a vida do outro, porque você não conhece, né? Só quem está lá dentro daquela casa, lá, sabe como está a situação lá dentro. Eu mesmo conheço pessoas, assim, que eu falava, nossa, olha só aquele casal ali, né? Nem brigar não briga. Não, vou conversar com a pessoa. Meu Deus! Eu falo assim, Jesus amado, né? Então, é assim, a gente não tem que invejar porque você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Às vezes, a pessoa até fala, eu queria ter a vida que aquela mulher lá tem. Misericórdia! Você não sabe o que está acontecendo ali. Talvez é pior do que a sua. Às vezes, tem dinheiro, tem mais dinheiro que você, mas, às vezes, não tem a paz que você tem dentro do seu lar, né? Então, é assim, não invejar a vida do outro. É claro, se um irmão, se você vê que a pessoa ali está bem, é da glória a Deus, né? Que a pessoa está bem ali. Mas, assim, invejar o casamento daquela pessoa, invejar a casa daquela pessoa, isso não é bom. Porque, às vezes, você quer atrair para você, eu quero, ou aquela mulher tem. O que será que ela tem dentro da casa dela? Entre quatro paredes lá, como que é a situação daquele casamento, daquela família? A gente não conhece. imagine você estar ali bem na sua casa, não tem muitas coisas, mas você tem a paz que você precisa, e você, naquele momento, você quer o que aquela outra tem, aquela outra pessoa tem. Imagine Deus mandar para você, ah, você quer? Então, olha aqui que você vai receber dentro do seu lar, né? Então, já aprendemos aqui várias vezes, né? O pastor também prega bastante sobre isso, de a gente invejar as coisas dos outros, né? E eu, lendo esse versículo, nunca parei. Assim, sempre eu ia lá para o meio, até eu estava lendo assim, olhando, falei assim, nossa, desculpa aí, começou a chover desse jeito. Aí, hoje, me chamou a atenção. Desde cedo, quando eu estava lendo, me chamou a atenção. Eu falei, é uma verdade. Às vezes, eu olho para uma pessoa e falo assim, nossa, olha só que lindo, né? Aquele casal ali. Eu acho que nem briga de tanta, assim, a transparência daquela felicidade, né? Mas vai ver lá dentro da casa como que é. Então, a gente tem que aprender a gostar daquilo que Deus nos deu, né? Só que, assim, a gente também tem que fazer o quê? A nossa parte. Ser mulher dentro de casa, tratar bem o nosso marido, tratar bem o nosso filho, né? Porque, é assim, o marido, às vezes, chega em casa, eu tinha uma vizinha aqui, não, é Janete, hein, gente? Eu tinha uma vizinha aqui que era assim, nossa, a hora que o marido chegava em casa, a gente era aquele brigueiro, 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 e aí, assim, você ficava assim, meu Deus, será que eu sou desse jeito? Porque, às vezes, você é assim, você não percebe, né? Então, eu falava assim, senhor, se eu for desse jeito, eu tenho que mudar? Por quê? Coitado, o cara chega em casa, a mulher nem comida não fez, mas essas coisas eu nunca deixei de fazer, viu, gente? Mas, assim, às vezes, chegava em casa, ia reclamar, ó, não sei o quê, tá faltando isso, se tá faltando aquilo, coitado, tava já cansado do trabalho, e chegar em casa, a vez de eu pegar, não, vai tomar um banho, descansar, vamos jantar, depois vamos conversar, não, já despejava aquele monte de coiseira, né? E isso eu fui aprendendo também, porque que vai cansando a pessoa, vai cansando a pessoa, porque vai assim, meu Deus, você já tá cansado, chega em casa, a mulher despeja um monte de problemas mais na cabeça do marido. E ali, assim, a gente tem que ter o discernimento do quê? Se nós queremos um lar abençoado, se nós queremos um lar de paz, o que a gente tem que fazer? É trabalhar em cima daquilo que Deus nos deixou. deixa ele falar, né? É uma maneira dele desabafar, dele desabafar, aí depois vai tratar aquilo ali, né? Isso que eu aprendi também, porque primeiro eu falava bastante. Agora, o que que tá acontecendo? Por que que você tá assim, né? Então, são coisas assim, e tem aqui na palavra de Deus, né? Quando a gente não lê, a gente não sabe. A gente fala assim, mas aonde que eu vou encontrar o que eu preciso? Aqui na palavra de Deus. Como a pastora falou, vai fazer dois anos já que nós estamos aqui aprendendo provérbios. E cada dia é um ensinamento diferente, um aprendizado diferente que a gente tem pra nossas vidas, né? Então, é assim, esse número, esse um aqui que me chamou a atenção. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Como que é gostoso? Olha aí, Darcy mesmo, nós passamos a maior parte de domingo em casa, né? Só que aí a gente tá ali mexendo na horta, a gente tá fazendo uma, cortando uma grama, porque é os dias que ele pode fazer essas coisas. E assim, sair ultimamente, eu tô meio desanimada. Eu falei, eu tenho que me animar, porque às vezes ele quer sair, eu falo, amor, eu não tô com vontade de sair, eu não tenho vontade de sair, né? Mas é outra coisa que eu tô pedindo pra Deus, eu tenho que sair com ele, né? Ele quer ir pescar, eu que gostava, agora eu tô meio desanimada, mas tem, eu tenho que falar assim, senhor, me anima, eu tenho que fazer essas coisas, né? Sair, fazer as coisas que eu fazia antes. Então, assim, são coisas que eu tô aprendendo, né? Mas eu tenho que praticar, se eu aprender e deixar do jeito que tá, não vai adiantar nada, né? Então, é assim, é muito aprendizado e convido essas mulheres aí, que, né, que é muito importante pra gente tá aprendendo isso, porque se eu for dar um testemunho aqui do que aconteceu na minha vida, no meu casamento, através desse devocional aqui, ó, seria muito bom, mas a gente não tem, assim, oportunidade, né, pra falar tudo assim. Mas eu só posso dizer que isso é muito importante e tá fazendo muito efeito, tanto na minha vida financeira, na minha vida conjugal e com meus filhos, tudo, né? Então, através do quê? Da palavra de Deus. Então, Deus deixou aqui pra gente usar. Então, vamos ler a palavra, vamos entender e vamos praticar, porque aí, assim, a gente não vai ter uma vida perfeita, um casamento perfeito, porque não existe. Mas aí, é o lugar que você vai gostar de estar, porque o quê? A palavra de Deus tá ali, né? O conselho de Deus, tá ali. E se precisar de algum conselho, tem os pastores, né? E a palavra de Deus também é aqui. É o nosso refúgio e nossa fortaleza, né? Às vezes, torna difícil, é difícil, só que nós não podemos deixar que essa dificuldade nos tire da presença do Senhor, essa dificuldade afeta o nosso casamento, a nossa vida com nossos filhos, né? Então, assim, vamos usar o que Deus nos deixou, que é a palavra dele, né? Que é muito importante e nos ajuda muito. deixa eu ver que a minha garganta já tá falhando aqui. Pastora, não dá pra ouvir você. Não. Eu não tô ouvindo. agora sim. Agora sim. Nossa, que estranho. Eu tava com o fone aqui pra... o microfone, né? O microfone pra fazer pelo YouTube de manhã e desliguei. E aí ele já deu o problema aqui no Meet, mas que bom que deu certo. Então, assim, Nelu, esse mesmo versículo que você citou aí, eu quero só ler ele aqui na linguagem de hoje, que é o capítulo 17, versículo 1, pra ficar registrado aí também pra quem vai estar vendo depois o nosso vídeo. Mas quero também já dar um bom dia aqui pra Rosana, pra Josélia, que bom você tá aí, Jô, que bom você tá aí, Rosana, sejam bem-vindas, né? Quanto tempo que a gente não se vê, a Carol também tá aí, que bom, Carol, seja bem-vinda. E olha só o que que diz, é melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas, é exatamente o que a Lu falou. Eu quero só pegar esse gancho aqui antes de passar pra tia Valda, que ela também vai fazer um comentário, né? Falar duas coisas. Primeiro texto que eu coloquei lá no tema do YouTube, tá? E você pode mandar pra frente, já coloquei o link lá no grupo, tá, gente? Então evangeliza, manda pra frente mesmo, fala lá, olha, a gente tá orando por você, a gente tem falado sobre a palavra de Deus, você quer crescer, você quer desenvolver? Um detalhe, gente, muita gente que a gente conversa, como a Lu falou aí, as pessoas falam assim, olha, eu quero que o meu casamento mude, nossa, eu queria que meu marido fosse diferente, aí eu quero mudar, preciso tanto mudar minhas finanças, né? Como a Lu citou aqui. Mas às vezes a pessoa, ela não toma uma atitude, ela não caminha, ela não faz alguma coisa pra resolver aquilo. Então uma forma de você chamar a atenção dela é dizer, olha, você quer mesmo mudar? Então participe com a gente lá no emocional, olha, escuta lá no YouTube, veja lá como é que a gente faz e participe com a gente, porque isso nos faz crescer, né? A constância da palavra, de aprender por meio da palavra. Então, essa é uma forma de convidar, você não só tá falando, como você tá mostrando. Né? Outra coisa, se você precisa de oração, coloca lá o seu pedido, você vai ver que tem pessoas que estão intercedendo por você. Isso também vai chamar a atenção, porque ela vai ver o nome dela sendo citado aqui. Né? E isso faz a pessoa falar, nossa, que legal, falaram meu nome lá, ó. Né? Então, nós também temos uma forma de chamar a atenção das pessoas. Outra coisa, né? O texto que eu coloquei lá, o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Então, eu coloquei ali, né, que diante de Deus, nós estamos como que numa máquina de raio-x, ou seja, ele nos vê pelo avesso, e ele nos conhece tanto a nível físico, que realmente foi assim que Deus criou Adão e Eva, né, eles estavam sem roupas, eles estavam russos, e Deus nos vê assim, ainda que a gente esteja coberto com roupa, ele nos vê assim, né, e também ele nos vê da forma de dentro. Ou seja, quando se trata de um problema de depressão, de ansiedade, onde os remédios não resolvem o problema, Deus tem esse poder de resolver, porque ele vai diretamente na nossa alma, ele age lá dentro, onde nenhum médico, onde nenhum profissional, onde nenhum remédio age, ele age. Então, nós estamos diante dele desnudos, estamos nus, estamos sem roupa, despedidos, então, não adianta os condenados diante de Deus, né, e aqui o texto fala, assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, nós estamos assim diante de Deus. e estamos totalmente desnudos. Então, também fica aqui essa palavra. E já quero passar aí para a Tia Valda, porque a Tia Valda vai falar, e também deixar só uma perguntinha, porque eu preciso da resposta de vocês. Eu desejo também, a partir dos próximos encontros nossos, falar sobre assuntos específicos. A Lúcia citou aqui o casamento. Então, quero deixar uma pergunta para vocês. Vocês acham que o casamento é uma das principais dores, principalmente das mulheres? Você deixa escrito aí no chat, ou você deixa um joinha aí para eu saber sua resposta. Por quê? Porque eu quero durante a semana tirar um dia da semana para a gente conversar só sobre isso, tá? E para isso, eu quero usar um livro que eu estou lendo já há muito tempo, que chama-se Casamento Blindado. Muito bom. Então, em um dia da semana a gente vai conversar sobre esse assunto, mas eu preciso do seu aval. Preciso que você me diga se você concorda, se você acha que esse é um assunto muito interessante, relevante, até porque, como eu disse, vai estar aí no YouTube e a gente vai tratando sobre casamento. A André já deu aqui lá, aí beleza, gente. Então, para a próxima semana eu vou tirar um dia da semana. Aliás, vocês podem me ajudar a resolver que dia fica melhor, segunda, terça, quarta, lembrando que quinta nós já estamos num outro sistema, e na sexta também nós temos um outro sistema, então precisamos de um dia da semana para falarmos só sobre casamento, tratando sobre esse livro do casamento blindado, e assim, mais uma vez, a gente vai crescer com isso. Tia Valda, fique à vontade. A Joa também queria falar, Joa quer falar então um pouquinho antes da Tia Valda comentar algum versículo, pode ser Tia Valda? Fala aí, Joa, fique à vontade. Não, eu só estou aprendendo a ver a carinha de vocês, é que lindos. Ah, então tá. Eu estou aprendendo, queria deixar o joinha, e como é a primeira vez que eu entrei no Meet, então assim, eu estava, aí eu vi como é que é que funcionava o negócio, mas é só isso. Vamos falar, Tia Valda. Então tá bom. Então você também concorda aí, Joa, da gente falar sobre o casamento? Vocês acham que realmente é um assunto bem interessante? É isso? Legal, então, gente. Então fique à vontade, Tia Valda, conversa conosco aí, qual versículo lhe chamou a atenção? Bom dia aí para essas meninas maravilhosas que entraram agora. Rosana, Jo, saudades da carinha de vocês. A Carol também já sempre está aí, né? Mas estava com saudade, Josélia, você acha que é a que mais demorou para nos ver? Amo você também. Não sei fazer coração direito, mas vai o meu, né? Ó, que bonitinho para você, ó. Coração cheio de brilho. pastora, eu procurei, assim, vários versículos aqui, mas tudo, assim, é muito interessante esse assunto que a Lu, né, levantou, e eu vejo aqui no 14, né? Que hora que eu li aqui, eu já lembrei da... Assim, eu falei, olha, a gente tem na mente o que a pastora já comentou há tanto tempo atrás sobre esse versículo, né? Mas é como a gente diz, aprende a cada momento mais. Então, ele fala, começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Eu não esqueço, né, da que a pastora falou, pode ser numa piscina, numa caixa d'água, alguma coisa, né? Então, é algo, assim, ontem mesmo deu uma chuva, a chuva veio bem grossa, e aqui na garagem, quando eles tiraram o aquário daqui, né, nós tiramos, aí o piso ficou descido e a água tem um ralinho, mas não consegue, a água entra tudo ali dentro. Eu falei, cheguei ali, falei, bem de selo, tudo, aí tiramos as caixas de pizza que estavam ali, que a gente guarda, e fiquei pensando, olha, por não tivesse posto um balde, mas antes estava demais. Eu coloquei um baldão no final, já quase, né, caiu bastante. Mas é uma coisa, assim, que é verdade, né? Eu vejo, assim, sempre eu falo aqui em casa, às vezes em casa, você começa conversando sobre um assunto, de repente gera uma discussão. Então, tem que ter essa sabedoria de controlar para que não haja, né? Porque eu sempre, né, como eu dou exemplo sempre da minha mãe, às vezes sempre eu ouvi ela falar e eu sempre falei para minhas filhas, né? Às vezes tem, e hoje falo para os meus netos, tem brincadeira que começa numa brincadeira e acaba gerando contenda, né? E aqui fala, então o provérbio nos adverte aqui, né, que para começar uma discussão, gente, como nós obtemos sabedoria que na palavra de Deus, nós devemos ver, né, se a discussão está começando, opa, não vai dar certo isso aí, então vamos voltar, né, ao, vamos voltar a, a base principal, né, que é não deixar que a discussão entre a nossa casa, que faça, porque isso é, é coisas que vêm do nada, e quantos aí podem até dar separação de casamento, então tem que ter o cuidado, tem que ter o zelo, né? E esse assunto que você vai falar, pastor, eu creio que é muito bom, porque a gente vê ultimamente hoje, né, que sempre esteve separações, mas parece que hoje está tão, assim, isso aí está tão aflorado, que em qualquer coisinha a gente vê pessoas se separando, né? E a gente vê o quanto é triste, o quanto isso afeta os filhos, e é para a vida toda, porque não é só no começo, né, mas isso vem afetado de uma forma geral, e nesse versículo aqui, ele tem essa, né, provérbios nos ensina, que Salomão, né, nos ensina a ter cuidado, a não deixar abrir brecha, né, no nosso lar, para que Satanás entre e faça, né, aquilo que ele deseja, que é a destruição mesmo, né, destruir vidas, destruir casamento, destruir tudo, filhos, né, como a gente está vendo aí quantas coisas, né, nossas crianças estão sendo ensinadas na escola, coisas que não tem, sabe, ontem mesmo na escola dominical, a gente falando sobre esse assunto, daí uma, uma irmã estava comentando que ela segue uma pessoa, e daí tem, essa pessoa estava falando de duas mulheres, que eram da igreja, tudo se desviaram, e é desse feminismo aí, né, e agora diz que elas estão combinando a voltar, entre aspas, voltar para a igreja, ser professora da escola dominical, para ensinar as crianças só coisa errada, ainda eu estava perto do meu irmão, falei, está amarrado, no nome de Jesus, daí o pastor falou, como a gente tem que ter cuidado, porque o pastor estava falando sobre as crianças, né, que como é bom, as crianças ali na escolinha, eles aprendem, eles são, né, eles aprendem para a vida toda, e aí, olha só, não basta só nas escolas, né, que eles estão querendo colocar isso, ainda tem, né, esse, daí ela falou, nossa, que sim, a pessoa que estava falando, horrorizada, né, com essa questão, como pode o ser humano chegar a uma maldade tão grande dessa, só que eu falei assim, igual o pastor falou, não vai além do que Deus, né, Deus não permite, acaso, né, a porta, Deus mesmo, Jesus mesmo falou, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né, e a igreja somos cada um de nós, e nós temos que ter o cuidado, ter o zelo, né, ontem mesmo a gente estava para sair da igreja, para a igreja, e a Débora estava aqui, dela tinha ir lá na casa da Renata, né, e as crianças, meu Deus, eles amam ir para a igreja, né, aí o doutor de pastor falou assim, eu tenho até ciúme, que essas crianças amam mais a Thalita do que eu, porque é a mulher dele que dá a aulinha, né, agora tem mais outras professoras, e aí, eu li, a Débora ligou, falei, ela falou, você vai mãe, eu falei, se vocês passarem aqui, eu vou, o tempo está bem, aí começou uma chuva, ela mandou, mãe, nós não vamos não, nós vamos dar a aulinha para as crianças aqui, daí eu brinquei, falei, aproveita e fala para os adultos aí também, daí, e aí, colocar tudo no quarto, sentado em coisa mais linda, Felipe, a Júlia e o Bernardo, aí, né, a Renata falou, vamos dar a aulinha aqui, porque a chuva foi muito grossa, não tinha nem como sair do carro para entrar lá na igreja, né, porque estava chovendo muito, mas eu falei, é isso mesmo que vocês têm que fazer, né, isso aí começa, é dentro de casa que tem que ter essa base, e eu falei, isso aí, é para a vida toda, eles jamais vão esquecer, né, que a gente vê que as crianças são orientadas, e o interessante, como tem acontecido aí, que eu sempre vejo as meninas falarem, em Campo Morão, aqui também, em todo lugar, as crianças acabam levando os pais para a igreja, né, porque eles são, ontem mesmo, eu falei assim, Manoel falou, meu Deus, o Felipe, Felipe, esses dias, levantou uma questão lá com a mãe dele, o pai dele, que ele não acredita que houve dinossauros, porque não está escrito na Bíblia, aí, ontem, né, daí, os meninos começaram, o pai dele, começaram a falar para ele, talvez a Bíblia, ele falou, não, não existe, e ele, engraçado que ele não, ele não perde, ele fala, não, eu só acredito na Bíblia, não está escrito, aí a gente foi ler um texto que os estudiosos acham que, eu falei, Felipe, a gente não tem, assim, porque fala que Deus criou, né, são feras, né, aí, nessa mulher, aquele versículo, para ele, que fala sobre o, ah, esqueci o nome, é interessante o nome dele, que tinha pernas de ferro, né, e eu falei, de repente, pode ser, ele falou, mas não está escrito, na Bíblia que Deus criou o dinossauro, então, ele quer dizer assim, que o dinossauro foi uma invenção que o homem fez para, né, talvez até para enganar as crianças, o Manoel falou, gente, e ele não, e ele não abaixa não, sabe, assim, ele fala, né, eu falo assim, gente, é coisa mais linda você ver, e aí o Fernando ainda brincou, falou, esse menininho vai dar trabalho na escola, eu falei, ele vai questionar muita coisa, mas é, ele, achei bonitinha a fala dele com segurança, então, não é assim que ele fala, ah, vou me iludir, né, que alguém falou, e ele, não, mas só que não está escrito, eu expliquei para ele, ele falou, mas a gente tem que ver, certinho, é muito linda, mas como é bom, né, a gente cuidar dessa questão, em casa, de estar em paz, estar vivendo no amor de Deus, né, porque por um, isso aí não é só aqui em casa, não é só na casa de todo mundo, alguma coisinha, um comecinho gera uma, algo assim, que depois você não vai poder, às vezes, estancar, então é bom cortar o mal pela raiz, né, começou forte. Vou deixar aí para a Josélia, que eu acho que ela está com uma saudade de falar. Beijo para vocês. Que benção, Tia Valda, que benção, muito bom te ouvir, né, muito bom mesmo. Glória a Deus. Que Deus abençoe essa família, a gente aprende tanto, né, com a sua família, Tia Valda, então, é crescimento mesmo, por isso que, às vezes, as pessoas perdem, né, de crescer, assim, de ouvir testemunhas, de ouvir histórias, de ouvir, né, a vida de outras pessoas. E essa questão que a senhora falou sobre, é, esse pensamento, né, das feministas, e até outras pessoas que falam hoje, entrar nas igrejas, eu já vi algum assunto realmente assim, né, eles estavam fazendo uma live, e alguém, nessa live, falou isso, não, o nosso intuito é entrar nas igrejas. Então, olha, que perigo, né, mas eu também creio exatamente como a senhora colocou, as portas do inferno não vão prevalecer, eles podem até tentar se infiltrar, mas Deus vai nos dar o escape, vai mostrar, vai revelar, Satanás não fica escondido dentro da igreja, ele entra, com certeza, né, ele entra, as portas estão abertas ali, pessoas entram com um intuito ruim, como a gente já conversou, mas ele não fica por muito tempo, não, Deus revela, Deus mostra, porque ali não se brinca com Deus, não, aliás, em lugar nenhum, quanto mais na casa do Senhor, onde nós estamos ali para adorar, para falar do Evangelho. Então, continuemos em oração, inclusive hoje, né, começamos ali a intercessão, diretamente ali no nosso grupo, e eu conto com vocês, tá bom? Colocar o nome de vocês ali, para a gente estar intercedendo, né, aquelas que já estão no seu dia, e aquelas que ainda não entraram, convido vocês aqui, tá? E já quero também dar os parabéns aí, para todos que estão aqui, né, que você decidiu estar aqui com a gente, nessa manhã, para a gente aprender da palavra. Então, Jô, quer comentar alguma coisa, Jô, estamos aí, né, querendo te ouvir. Ah, eu tenho saudade de ouvir minha voz, panhão. Pois é, eu tenho saudade mesmo. É, quero dizer que é muito bom, é, voltar, né, estar aqui com vocês, eu estava, coloquei a internet na quinta-feira, tarde, eles vieram instalar, e aí, sexta, eu não consigo entrar, né, quase toda sabe, e aí, eu falei, não, hoje eu preciso, eu estou ali tentando, não consegui, daí fui lá para o YouTube, deixei lá, pastor, eu não consigo entrar. Aí, eu voltei, falei, não, mas eu não sou, eu desisti fácil, vou lá de novo, até que eu consegui, né, consegui entrar. Aí, agora, eu vou estar aqui, né, para me ajudar sempre que precisar, e eu deixei meu nome lá no grupo, mas eu acho que você não deu muita importância para o meu nome lá, e você não colocou na lista. Você falou, eu não vi. Aí, eu fiquei procurando, que dia que vai ser meu dia da intercessão? Até hoje, meu nome não está lá, né, mas tudo bem, independente do meu nome estar lá, ou não estar lá, eu já estou orando, né, pelas crianças, né, porque eu não tenho mais, fico pequeno, mas eu tenho meus netos, né, então, independente se o meu nome está na lista, ou não está na lista, pode contar com as minhas orações, tá bom? Nem precisa se preocupar em colocar o meu nome lá na lista, porque de qualquer forma, eu já estou orando, só estou lembrando, vai lá na conversa e vê que eu coloquei meu nome, ó, faz dias, eu falei, vai, mas será que a pastora tem que passar pelo encontro com Deus, está ferida, porque eu não estou entrando na, no devocional. Vou fazer o encontro aqui mesmo, no devocional. Estou brincando, eu nem pensei isso, eu acabei de falar agora, não pensei isso, tá, pastora, estou com a misericórdia, mas eu quero dizer que eu estava com muita saudade mesmo, faz muita falta, realmente, né, por mais que a gente já seja cristão por muito tempo, mas é muito bom compartilhar a palavra, né, ouvir e falar sobre o Senhor. Eu sempre falo, né, quem me conhece mais tempo sabe que, o que eu digo, a palavra, ela é instrumento de cura, é instrumento de sabedoria, a palavra te ajuda no casamento, na educação dos filhos, dos netos, dos vizinhos, no trabalho, né, e conhecimento, é uma coisa que ninguém pode tirar da gente, ninguém pode tirar o conhecimento, então, como é que a gente vai ter esse conhecimento? É se esforçando, é acordando de manhã, é entrando no devocional, é lendo a palavra sozinho, né, esses tempos que eu não, não estava entrando no devocional, eu conversei com a pastora Adriana, ela sabe, eu estou tirando um tempo com o Senhor, né, eu fico ali duas horas e meia, duas horas e meia da minha manhã, na palavra, orando, lendo a palavra, tomando livros, então, assim, de alguma forma ou outra, eu estou me alimentando, né, só para, para que a honra e a glória seja do Senhor, né, o dia que eu abri, eu abri a minha boca, saem pérolas, né, verdadeiras, né, assim, a palavra do Senhor, a gente é tão falha, tão, tão nada na vida, sem o Senhor, a gente não é nada, é um, é um extrume vazio, sem o Senhor, né, e com ele a gente consegue ser um pouquinho, um pouquinho melhor, então, é isso que eu queria dizer, que eu estava com saudade de vocês, a Lu eu vejo aqui na igreja, onde eu vi, né, algumas irmãs eu vejo ali, mas as outras que estão longe, aí tem que ser por aqui, é isso, ah, também quero pedir, pedir oração pelo Arilda, ele está, está lá no Mato Grosso, e aí, está carregado pela frimeza, e a frimeza, eles carregaram os lotes errados, que é para um mercado, misturado, que é para outro, para outra empresa, então, assim, já está uma semana lá, ele está tendo, ele até pediu oração pelo pastor, pastor Eric, só ontem, ele teve o telefone, ele está tendo um, dor no peito, e é do lado esquerdo, e ele está preocupado, se é coração, o que que é, ele até chegou aí no UPA, lá onde ele está, mas aí tinha muita fila, aí ele pegou, desistiu, não consultou, foi embora, lá sozinho, com muita dor, tomou quatro door flex, de uma vez, ficou anestesiado, ficou ao do remédio, daí meus filhos estão me cobrando, falando assim, mãe, é melhor, porque eu estou cuidando dos filhos do Mike, e ele falou assim, mãe, é melhor você cuidar do seu marido, vai viajar com ele, se preciso for, para ele não ficar tão sozinho, né, porque não dá para ele ficar assim, aí, então, não sei ainda, né, como é que vai ser, a hora que ele voltar, ver se ele consegue levar ele no médico, para ver se é coração, às vezes é só, é nervoso, né, então, assim, dá uma crise de ansiedade também, não sei, o que pode ser, né, sei que ele disse que amortece o lado esquerdo, e depois vai amortecer no braço, assim, a tia Valda, que já teve problema de coração, talvez ela saiba um pouquinho melhor, melhor, né, tem que começar doendo o peito, vai vencendo para a mão, fica formigando e, como se desse choque, falou, então, assim, eu acho que é sério. Sim, sim, muita, muita coisa, muita tensão, pode falar, tia Valda. Ô, Jô, você falando nisso, assim, a minha situação foi um pouco diferente, não foi essa questão, mas, eu tinha dormência também nas mãos, e uma vez eu fui no cardiologista, que foi o, meu primeiro cardiologista, tipo assim, que cuidou de mim depois que eu fiz a primeira cirurgia, e ele falou que essa dor, às vezes, formigamento no braço, pode ser da coluna, que às vezes não vem a questão do, sabe, mas é, tem que tomar cuidado, tem que fazer exame, né, ainda eu lembro, assim, que eu cheguei para ele e falei, eu não estou preocupada com essa dor sua no braço, eu estou preocupada com a, eu quero fazer um exame para ver como está o seu coração, não, né, tipo, porque ele falou que a dor no braço, às vezes, vem da, né, de algum problema de coluna, de algum, tipo assim, ele ficou tenso também, né, mas isso tem que correr atrás, né, tem que verificar, porque não é, né, e, mas Deus está lá cuidando de tudo, e não vai permitir que o mal sobrevenha sobre ele, a gente vai estar orando, né, mas é, às vezes, é questão de coluna mesmo, e da atenção dele, né, pode ser, então, fica preocupado. Sim, sim, pode ser outros fatores, né, mas é importante mesmo, né, Ju, você, conforme puder acompanhá-lo, até a Carol está aí, sei que ela deve ficar muito contente com a sua ajuda, porque você cuida muito bem, né, faz muito bem esse trabalho, né, de poder cuidar dessas crianças aí, que são uma bênção, mas realmente precisa também, né, dar essa atenção para o marido, mas vamos orar por ele, a Rosana está aí, como eu coloquei, né, ela vai fazer a intercessão hoje por nós, a nossa intercessora, na segunda-feira, e ela vai estar orando por nós. Então, vamos aproveitar, e se você tem mais algum pedido de oração, né, pode ir colocando, falando, ou colocar lá no chat, que a Rosana vai interceder por nós. Quero aproveitar e colocar a Rosana, minha sobrinha Rebeca, problema de ansiedade, né, de libertação sobre a vida dela, né, também colocar a Luana, que é a filha da Sidneya, que também enfrenta a mesma situação, e vamos aproveitar aqui, interceder aí por nossas crianças do Brasil, né, fora do Brasil que seja, nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, como a Jo falou, né, às vezes não tem mais criança pequena, mas tem os netos, tem os filhos dos vizinhos, tem os primos, tem os sobrinhos, como a Andréia, né, que tem sobrinhos, enfim, a Rosana vai interceder aqui. Jo, e eu não vi mesmo teu nome lá, viu, mas eu vou colocar sim, vou colocar porque eu acho melhor, não, eu acho melhor ficar registrado ali, porque todos os dias, o que vai acontecendo? Por exemplo, hoje eu vou fazer oração, aí eu já tiro meu nome, já vou colocando na sequência, tá? Pra ir lem... Desculpa, pra ir lembrando também, né, aquela que tá na sequência, já vai lembrando, opa, amanhã sou eu, né, pra gente continuar essa corrente de oração, mas, mais uma vez eu digo, né, continuo contando com as demais, são muitas mães que a gente tem ali no grupo, então, quero chamar a atenção dessas mães também, pra que todas estejam juntas ali, né? Alguém mais quer falar? A gente pediu oração aí, a Jo já falou do Arildo, Lu? Eu... A Tia Valda, pode falar, Tia Valda. Eu queria pedir pra... Tem uma menininha aqui, é Milena também o nome dela, mas é uma criança aqui, de Assis, Chateaubriand, e ela... Ela teve, né, a gente tá orando, ela deu uma melhorada, até a pastora orou por ela semana passada, aí, mas a irmã colocou que ela tinha gravado um pouco, né? E eu queria, Rosana, mais uma vez agradecer, ontem recebi uma mensagem à noite, fiquei muito feliz, a Milena já tá na casa dela aqui em Assis, só que ela teve um pouco de febre, a mãe dela falou que fez até teste de Covid, de dengue, mas não deu nada, graças a Deus. É só mesmo, o médico pediu pra mãe dela tá monitorando, né, a febre, mas eles já estão em casa, olha que maravilha, fez 60 dias do acidente dela. Meu Deus. Então, Milena já tá falando, Milena já tá andando, né, ô Glória, coisa que os médicos duvidavam, né, porque eu falei, e é real, você olhar pro que aconteceu com ela, gente, né, se bater alguma coisinha na gente, já machuca, imagina um ferro bater no rosto e a pessoa tá viva, é só Deus. É. Ela não tem, assim, e saber, né, a fé da mãe dela, a confiança em Deus, e foi muito bonito. Poder acompanhar elas, né, muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa Milena, Rosana, é a Milena que a gente já tá intercedendo a dias, né, que é uma menina já mais jovem, e que Deus tá fazendo esse milagre. E a outra Milena, que a Tia Valda falou, né, que a Tia Valda já é uma criança, né? É uma criança. Tá? Que tá com um probleminha de saúde também, o princípio é sério, né, Tia Valda? Então, vamos orar e continuar orando por ela. Mais alguém? Ah, o pastor, ele pediu oração, a Débora mandou foto agora, tá indo pra um Moarama de judiação, e tá indo sozinha, tá bem chovendo aqui, né? Mas a gente sabe que Deus tá cuidando de tudo, né? Sim. Que Deus guarde ela, né? A Débora, que é filha da Tia Valda. Amém? Então, gente, então vamos aí orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, e junto com a Rosana aí interceder. Fique à vontade, Rosana. Só abrir seu áudio aí pra gente te ouvir, tá bom? Ah, ok. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, nos colocamos em Tua presença, Pai, nessa manhã, Senhor, te agradecemos, meu Pai, por mais vida de vida, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estar em Tua presença, Senhor, de aprender, Pai, mais de Ti, Senhor. Abençoa, Pai, cada família, Senhor, aqui representada, Pai, por essas mulheres, Senhor, que estão aqui, Senhor, buscando mais de Ti, meu Pai. Abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor conhece as necessidades, Pai, de cada uma, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, nessa manhã, Pai, pela vida, Senhor, da paciente, da doutora Sandra, meu Pai, que teve com o São, Senhor, nós não conhecemos ela, Pai, mas o Senhor conhece, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha com cura, Pai. Ela está na UTI, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, cuidar dela, Pai, e curar ela, Senhor, seja lá o que for, Pai, que está causando essas confusões, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, também peço, pela vida do Aril, do Maril do Tajo, Pai, que está com esses problemas, Pai, que nós não sabemos também o que é, mas o Senhor sabe, Pai, o que está acontecendo, Senhor. Mas que o Senhor venha, Pai, com cura, Pai, seja lá o que for, meu Deus, que o Senhor traga a cura, Pai, que não seja nada grave, em nome de Jesus, Senhor. Também peço, Pai, pela Rebeca, sobrinha da pastora, Senhor, que está com ansiedade, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, acalmar o coração dela, Pai, que o Senhor venha trazer a Tua paz, Senhor, para Rebeca, para Luana, filha da Sidneia, Senhor, que também se encontre com essa ansiedade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eu traga a Tua paz para o coração dela, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha um encontro, meu Pai, com elas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, também peço, Pai, pela Milena, Senhor, que o Senhor venha com saúde na vida dela, meu Pai. E agradecemos também, Senhor, pela Milena, que melhorou, que está em casa, Pai, que o Senhor venha abençoar, que não seja nada grave, Senhor. Em nome de Jesus, eu serei com cura na vida dela, Senhor. Pai, também peço, Senhor, pela mãe da Lu, que se encontra com anemia forte, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha com cura, Pai. Que não, que essa anemia, Pai, seja curada. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, também, Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e fará, meu Pai, pela vida de cada um de nós, Senhor. Pai, também, peço pela vida da Bébora, filha da Tia Valda, Senhor. Abençoa ela, Pai, que o Senhor esteja com ela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa todas as mulheres que estão, Pai. Senhor, também peço, meu Pai, pela vida, Pai, das nossas crianças, Senhor, esses ataques, Senhor, que estão acontecendo, Pai. Que o Senhor proteja, Pai. Que o Senhor cubra com teu sangue, Senhor. Que o Senhor livre-te de todo o mal, meu Pai. Que nenhum mal, Senhor, alcance as nossas crianças, Senhor, do nosso Brasil e do mundo, Pai. Que o inimigo seja repreendido, seja derrotado. Em nome de Jesus, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor fique conosco nesse dia. Que o Senhor abençoe o nosso dia. Que o Senhor guie cada um dos nossos passos, lutando sabedoria, entendimento e discernimento, Pai. em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço e eu te agradeço, Senhor. Por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Rosana. Obrigada. Obrigada por interceder por nós, por orar. Você que não estava aqui, mas ouviu aí, foi citado o seu nome. Então, que o Senhor alcance a sua vida, a sua família, e assim cada uma que está aqui. Você tem uma segunda-feira abençoada. E depois vocês me dizem, gente, uma sugestão aí, qual é o melhor dia para a gente conversar sobre esse tema aí, casamento blindado. E aí eu vou colocar esse tema também no YouTube, tá? O dia que a gente for conversar. Qual é o melhor dia para vocês aí? Segunda, terça ou quarta? Pode escrever no chat, ou falar aí para mim, ou mandar no particular. Bom, para a gente começar aí já na semana que vem. Então, daí, nesse dia, a gente não vai fazer a leitura de provérbios. A gente vai direto falando de capítulo, pós-capítulo, né? E aí vai surgindo conversa, vai surgindo perguntas, tá bom? E assim a gente vai aprendendo mais ainda, né? Sobre esse assunto que é tão importante para todas nós. Amém? Então, vamos lá para a nossa frase. Não esqueça de deixar um versículo lá para alcançar o coração da professora Nex. Mas aí amanhã a gente vai não conseguir abrir a sala, tá? Não vou poder abrir a sala amanhã. Eu tenho uma reunião na terceira igreja com o pastor. E não vai dar tempo. Eu tenho que estar lá oito e meia. Eu tenho que estar aqui pelo menos oito horas. Então, não dá tempo da gente conversar amanhã, tá bom? Mas corta o tempo. E o pastor, né? Pode falar, Tia Vanda. Ontem, ainda falando sobre as crianças na escola, então o pastor ainda falou a respeito, né? Pelo que puder, quem puder, para a gente fazer uma corrente de oração ali na escola, né? Que está ali fora orando, ele já viu em algum lugar. Então, em alguns lugares já está fazendo isso. Então, abraçando a escola para orar. Eu ainda citei que tempos atrás, muito tempo já, a gente ia no monte orar, daí quando voltava de madrugada, a gente dava uma volta na cidade, abençoando a cidade, as pessoas. Nossa, era muito gratificante, né? E aí ele falou, ele falou, então a nossa preocupação, a gente dá para fazer isso também, né? Sim. Quem puder, para ela orar na escola, né? Então, é muito bom isso aí. Que lindo. Muito bom. Verdade, Tia Vanda. Verdade. Quem puder fazer, faz mesmo. Muito bom. A gente tem visto mesmo, até compartilhei aí, de uma igreja quadrangular, que também está fazendo, não lembro aonde, mas vi outras igrejas também. Mas vamos lá, então, para a nossa frase. Você pode abrir seu áudio, abrir seu vídeo. Tia Vanda já tirou uma foto nossa também, não é, Tia Vanda? Tirei. Pastora tirou também, né? Tirei, coloquei ela. Parece que agora ficou melhor. Deixa eu tirar uma da Sidney aí, que não... Isso. Isso aí, Sidney. Carol, abre a pro vídeo aí, Carol. Vai sair na... É. Isso aí, olha lá, Carol. Linda. Então tá. Olha lá no trabalho também. Eu acho que agora vai sair bem. Isso. Pronto? Pode tirar. Isso aí. Obrigada, Tia Vanda. Isso aí, vamos lá, então, no três. Um, dois, três. Mulher, seja feliz. Mulher, seja feliz. Amo vocês, meninas. Beijo também. Amo vocês, meninas. Beijo, gente. Beijo, Carol. Beijo. 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 Até amanhã. Até amanhã. Beijo. E aí, tchau, tchau. Beijo. Beijo, tchau. 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 Obrigado.